Olá, você está na TV do Parlamento Gaúcho e este é o Jornal Assembleia. Confira agora os destaques da edição de hoje. A audiência pública mostra insatisfação dos setores da saúde com o programa Assistir. Promulgada a modernização do Regimento Interno da Assembleia. Convênio entre Parlamento, Universidades e SENAI é destinado a jovens do serviço militar. E você vai ver ainda. Comissão de Finanças, debate e proposta do orçamento para o ano que vem. O programa Assistir recebe críticas de diretores de hospitais e secretários de saúde que pedem uma ação da Assembleia para impedir perdas financeiras. Deputados propõem emenda ao orçamento de 2022. 504 milhões de reais. Este é o valor calculado da perda em 2022 para 56 hospitais em decorrência do programa Assistir. O assunto foi debatido nesta quarta-feira em audiência conjunta das Comissões de Saúde, Meio Ambiente e de Segurança e Serviços Públicos. Como forma de impedir que o prejuízo se concretize, deputados propõem que o assunto seja equacionado na votação do orçamento para o próximo ano, seja através de uma emenda coletiva realocando estes valores para os hospitais ou de uma mensagem retificativa do Executivo. O Estado, que teve um superávit anunciado de 2 bilhões de reais recentemente nos últimos meses, pode sim, deve, é obrigação, colocar 504 milhões numa emenda para corrigir essas distorções. Isso garantiria que 2022 não teria a redução que teve, nesse caso, aos hospitais aos quais nós estamos conversando. Que no mínimo nós garantíssemos essa possibilidade para 2022. Lançado no início de agosto pelo governo gaúcho, o programa Assistir redistribui os incentivos financeiros repassados pelo Estado aos estabelecimentos que prestam serviços pelo SUS. Ao todo, 218 hospitais recebem esta verba. Com o novo sistema, 162 terão acréscimo nos recursos, mas 56 terão redução. Segundo representantes destas instituições, será impossível manter a qualidade e o número dos atendimentos realizados atualmente com o corte do repasse. A diretora do HPS de Porto Alegre, Tatiana Breyer, disse que só o pronto-socorro perderá 25 milhões de reais. O custo médio da UTI de queimados do HPS é de aproximadamente um milhão de reais por mês. Um paciente queimado, ele não consegue ser atendido em qualquer lugar. O que nós vamos fazer, então? Nós não vamos mais disponibilizar esses leitos para as pessoas que não conseguem ter acesso? Além de Tatiana e representantes de vários hospitais e secretarias municipais de saúde se manifestaram pedindo a mudança dos critérios definidos no programa Assistir. Conforme o diretor do Hospital Materno e Infantil, Presidente Vargas, a perda de recursos será sentida nas emergências, no centro obstétrico, no rastreamento genético e no atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência. Realmente, Thiago, esse programa Assistir, ele deixa o Hospital Presidente Vargas bem desamparado em termos de valores financeiros. A secretária de Saúde de Esteio, Ana Bol, ainda criticou a falta de debate com os gestores municipais na elaboração do programa. O que é muito grave rompe com o que o SUS preconiza, um dos princípios, que é o diálogo com os gestores. Eu não consigo entender a lógica da gestão estadual. Ela rompe com essa premissa e ela não pactua com os gestores municipais. A audiência foi proposta pelos deputados doutor Tiago Duarte, Faisal Caran, do PSDB, Valdeci Oliveira e Jefferson Fernandes, do PT. Apesar de convidada, a Secretaria Estadual da Saúde não participou do encontro, o que foi criticado pelos parlamentares. Eles também decidiram elaborar um documento que pode receber o apoio dos demais membros do Legislativo, tentando sensibilizar o Executivo a corrigir o problema. Em cumprimento ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Comissão de Finanças da Assembleia promoveu audiência pública nesta quinta-feira para discutir o Projeto de Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro Econômico do Rio Grande do Sul para 2022. O projeto foi apresentado pelo subsecretário de Planejamento, Antônio Carnin, representando o governo do Estado. Por isso, eu converso agora com a repórter Gisele Gonçalves. Gisele, olá, bem-vinda. É um debate super importante para o Estado, porque nos dá uma ideia das receitas e das despesas para o ano que vem. Aí eu te pergunto quais foram os principais pontos abordados, Gisele? Exatamente, Vanessa. Do ponto de vista econômico e social, esse é um dos debates mais importantes, uma vez que as decisões sobre o orçamento, elas impactam diretamente na vida das pessoas. E o orçamento, ele é constituído por recursos estimados, que serão, por exemplo, investidos pelo Estado em saúde e educação. Também consta no orçamento as despesas que são fixadas para que o Estado busque o equilíbrio econômico e fiscal. Esse é um momento de diálogo aberto entre os poderes e instituições, como o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público e a Defensoria Pública, que estiveram representados na audiência pública. O deputado Matheus Vesp, relator do projeto da LOA, lembrou que, apesar das iniciativas aprovadas pelo Legislativo, que contribuíram para que o Estado atingisse importantes resultados fiscais, ainda não se alcançou o objetivo maior, que é o equilíbrio nas finanças públicas. Vamos ouvir. E a evolução foi largamente positiva, por iniciativa do Poder Executivo, com o apoio decisivo desse Parlamento, já que aprovamos as reformas necessárias para buscar o equilíbrio estrutural das finanças do Estado e abrir caminho, assim, para o ingresso no regime de recuperação fiscal, que deverá equacionar em definitivo o antigo problema da dívida com a União Federal. E, não obstante os desafios que nos foram postos pela pandemia, o Estado colocou em dia a folha do funcionalismo e os pagamentos aos fornecedores e recobrou também a sua capacidade de investimento, em certa medida. Até o final de 2022, serão R$ 1,3 bilhão investidos em infraestrutura e R$ 250 milhões na qualificação da rede hospitalar, por exemplo, como também investimentos em outras áreas. E, além disso, o projeto de lei para o ano 2022 prevê a queda das alíquias extraordinárias de CMS a partir de 1º de janeiro próximo, contemplando, assim, uma antiga demanda dos consumidores dos setores produtivos do Estado. E o subsecretário do Tesouro do Estado, Bruno Jateni, explicou a extensão dos riscos fiscais com as novas regras do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Ele também falou da perspectiva das perdas na arrecadação com a redução das alíquotas do ICMS definidas para o ano que vem. A questão do Fundeb, há esse risco fiscal para o ano que vem e que ele não está computado em termos orçamentários para alguma alteração naquele volume que se espera ali, do risco fiscal por volta de R$ 3 bilhões. No caso da queda das alíquotas, nós estamos falando de algo em torno de R$ 2,5 a R$ 3 bilhões de queda. Então, isso já está considerado na peça orçamentária do ano que vem. E uma última informação, Vanessa. Até o dia 7 de outubro, os deputados podem apresentar emendas ao projeto de lei orçamentária anual. E isso pode modificar o orçamento do Estado. Eu volto contigo no estúdio, Vanessa. Está certo, Gisele. Muito bom, muito obrigada. E na reunião desta quarta-feira, a Comissão de Economia aprovou a criação de uma subcomissão para tratar do piso regional no Rio Grande do Sul. Também será realizada uma audiência pública sobre o tema. Outro debate aprovado é sobre a inserção do Banrisul em um cenário de mudanças econômicas. A proposta do deputado Thiago Simão, do MDB, foi encaminhada pelo deputado Giuseppe Riesgo, do Partido Novo. Já o deputado Luiz Fernando Mainardi, do PT, foi o proponente das discussões sobre o mínimo regional. Porque nós vivemos um período aí de uma certa turbulência na economia. Inflação voltando, preço dos combustíveis e energia subindo. E há um debate, evidentemente, importantíssimo na sociedade sobre a questão do papel do salário mínimo, seja nacional, seja o nosso piso regional. Alguns entendem que ele é fundamental para a retomada do crescimento da economia pelo aspecto da demanda, outros entendem que ele cria limitações no que diz respeito aos investimentos. Enfim, esse é o debate. Instalada uma frente parlamentar para discutir e propor ações contra a utilização da tração animal. O evento foi no Salão Júlio de Castilhos. A Assembleia Legislativa instalou, nesta quarta-feira, a frente parlamentar para discutir a utilização da tração animal no Rio Grande do Sul. Autor da iniciativa, o deputado Rodrigo Maroni, destacou que a meta é percorrer todas as regiões do Estado para documentar o uso de animais de grande porte na condução de carroças e o sofrimento a que são submetidos. Segundo o parlamentar, mesmo em cidades que já proíbem a tração animal, não há rigor suficiente na fiscalização. As carroças são necessárias no aspecto da agricultura, mas, ao mesmo tempo, é uma exploração dos animais, em muitos e na maioria dos casos, fundamentalmente em animais de tração animal das carroças, nos grandes municípios onde os animais são praticamente escravos de uma situação que não escolheram. Então, para nós, vai ser muito importante fazer esse diagnóstico e comprovar a tese de que é o momento de ser substituído. Além do debate sobre os benefícios sociais do uso de animais em carroças, em contrapartida à proteção animal, a frente parlamentar se propõe, segundo Maroni, a promover o consenso em torno de uma legislação que proíba o trabalho animal no Estado. Ele informou ainda que as conclusões serão levadas ao conhecimento do Executivo e do Ministério Público. Protetores e defensores da causa animal participaram do evento híbrido no Salão Júlio de Castilhos da Assembleia. E depois do intervalo, o presidente da Unali convida deputados para a Conferência Nacional da Entidade. E o presidente Gabriel Souza promulga mudanças no regimento da Assembleia. Nós já voltamos. A deputada Ivana Bastos da Bahia veio ao Estado convidar o presidente Gabriel Souza e outros parlamentares estaduais para participarem do encontro da União Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais, a Unali, que acontece em novembro em Campo Grande. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gabriel Souza, recebeu nesta quarta-feira, dia 29 de setembro, a visita da presidente da União Nacional dos Legislativos Estaduais, a deputada Ivana Bastos da Bahia. Ela convidou o chefe do Legislativo Gaúcho para a Conferência Nacional da Unali, que acontece entre os dias 24 e 26 de novembro, em Mato Grosso do Sul. É o maior encontro de parlamentares da América Latina. Vim convidar a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, convidar o nosso presidente Gabriel, que sempre foi muito atuante na Unali. Esta casa aqui, que tem o ex-presidente Ciro Simone, que foi companheiro nosso na Unali, que representou tão bem a Unali aqui no Rio Grande do Sul, em todo esse país, é motivo de orgulho, é motivo de alegria. Nós tivemos que escolher poucos estados para fazer essa visita presencial. E o Rio Grande do Sul foi prioridade nessa escolha. Nós vamos debater a nova política, nós vamos debater os novos tempos pós-pandemia. Nós estamos redescobrindo, redesenhando o parlamento. O presidente da Assembleia, deputado Gabriel Souza, confirmou presença no evento e também a disposição em participar do prêmio da Unali, Assembleia Cidadã, sobre experiências dos parlamentos durante a pandemia. Obviamente, a Assembleia do Rio Grande do Sul irá participar, já vista a importância desses eventos, para intercâmbio, para aprendizagem de novas políticas públicas, novas legislações. Mas também, porque é importante estarmos, todos nós, legisladores estaduais, imbuídos nessa tarefa da retomada da economia no pós-pandemia. O pós-pandemia é um tema que a Assembleia Gaúcha tem se debruçado, inclusive com busca de evidências a partir de pesquisas na população. Já fizemos sobre educação, saúde e desigualdade social. E iremos inscrever esse projeto no prêmio da Unali, que vai premiar os melhores projetos das Assembleias Brasileiras, no sentido de identificar quais são as ações que os parlamentos estaduais estão fazendo para colaborar com a vida das pessoas. E a Assembleia Legislativa firma convênio com universidades gaúchas e também com o Senai, para promover a qualificação de jovens egressos do serviço militar. A Assembleia Legislativa, a URGS, a PUC do Rio Grande do Sul e o Senai formalizaram convênio para estimular a qualificação de jovens depois que prestam o serviço militar obrigatório. O ato de assinatura nesta quinta-feira teve a presença de autoridades do meio acadêmico, entidades empresariais e forças armadas. O presidente da Assembleia, deputado Gabriel Souza, defendeu o investimento público em universidades comunitárias e disse que é preciso pôr em prática o que preconizam a legislação federal e a Carta Estadual. Em 2010, através da Emenda Constitucional 65, entrou, então, o termo jovem. E depois, lá em 2013 ou 2014, houve aprovação pelo Congresso e a sanção do Estatuto da Juventude. E o Estatuto da Juventude regulamenta a Emenda Constitucional 65 dizendo que os jovens brasileiros são aquelas pessoas entre 15 e 29 anos. Só que a faixa etária da vida dos 15 a 29 anos é uma faixa etária extremamente plural, não é verdade? As grandes decisões da tua vida são tomadas nessa faixa etária. Aquela pergunta que fazem quando tu é criança, não é? Acho que fizeram para todos aqui nessa sala e para quem está nos assistindo na TV Assembleia. E também fizeram para mim. O que você vai ser quando crescer? Essa pergunta é decidida exatamente nessa faixa etária, não é verdade? Porque é ali que tu toma as tuas grandes decisões da tua vida e que vão impactar pelas próximas décadas da tua vida, até o final da tua vida. Proponente da iniciativa com a criação da Frente Parlamentar para incentivar jovens egressos do serviço militar, o deputado-tenente Coronel Zucco saudou a todos e a ex-colegas de farda presentes no Salão Júlio de Castilhos e disse que a ideia deve ser multiplicada. Essa frente parlamentar não para por aqui. Começamos com instituições extremamente fortes e sólidas, mas toda ajuda é muito bem-vinda. Todas aquelas entidades, universidades que quiserem se agregar a essa frente realmente formarão um grande batalhão, uma grande força para ajudar principalmente a nossa sociedade gaúcha e, quiçá, já estou recebendo solicitações de outros estados, quiçá a gente pode fazer do nosso Rio Grande um modelo para o cenário nacional. O convênio vai permitir que as universidades e o Senai disponibilizem cursos de profissionalização e extensão, além de outras formas de qualificação, para que esses jovens possam concorrer a uma vaga no mercado de trabalho. Durante a assinatura da parceria, a vice-reitora da URGS, Patrícia Prank, o irmão Evilásio Teixeira, o reitor da PUC, e José Luiz Bozeto, do sistema Fiergues, destacaram o papel da educação para o desenvolvimento do Estado e do país. É muito difícil fazer no Brasil. É muito difícil. E nós temos que, de uma forma geral, como uma frente, simplificar para que se possa não disputar apenas vagas, mas criar vagas. Nós precisamos criar vagas. Esse país tem todo o potencial que se poderia pensar num país rico. Temos energia solar, temos água, temos território e temos uma população fantástica. As nossas lideranças e a todo mundo cabe um desafio enorme de fazer desse um país cada vez melhor para se viver. E gostaria de cumprimentar a iniciativa dessa frente, porque ela vai exatamente nesse sentido. E dizer que eu, sim, estou, em nome da Federação das Indústrias, agradecendo essa iniciativa. Como servidores públicos que somos, dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é nosso papel servir a comunidade. É nosso papel estar aqui para essa interação entre as universidades, a indústria, a comunidade, de modo geral. Então, muito nos orgulha esse projeto, que vai ajudar naquilo que há de mais belo e de mais precioso, a educação. Afinal de contas, é o grande patrimônio que todos nós temos. E o grande patrimônio transformador da sociedade. Essa união de esforços, por si só, já representa um passo além, pois demonstra que juntos podemos transformar realidades, tendo a formação e o cuidado com as pessoas, de modo especial, os jovens, desde a educação como premissa. A CPI, que investigou o aumento abusivo dos medicamentos e insumos durante a pandemia da Covid-19, vota o relatório final nesta segunda-feira. Na sequência, os deputados concedem uma entrevista coletiva à imprensa. A reunião para apreciação e votação do relatório final será realizada em ambiente virtual a partir das duas e meia desta segunda-feira, 4 de outubro. O texto com as recomendações contém 202 páginas, mais anexos e notas fiscais. Segundo o relator da CPI, deputado Faisal Caran, do PSDB, o material coletado durante oitivas e visitas técnicas realizadas pela CPI desde o mês de abril, comprova que aconteceram ações ilícitas. O relator garantiu ainda que o trabalho da CPI da Assembleia Gaúcha, que investigou o aumento abusivo dos medicamentos e insumos durante a Covid-19, será repassado aos órgãos fiscalizadores e demonstrado a toda a sociedade. O resultado será apresentado também em coletiva à imprensa, às 4 da tarde, no Salão Júlio de Castilhos. A TV Assembleia transmite ao vivo no canal 11.2 Digital Aberto, também no canal da TV no YouTube, no Facebook da Assembleia e no portal www.al.rs.gov.br Depois de ser aprovado pelo Plenário da Assembleia na última terça-feira, o novo regimento interno da Casa foi promulgado pelo presidente Gabriel Souza. Logo depois, em solenidade, no Salão Júlio de Castilhos, o deputado Gabriel Souza transmitiu a presidência do Parlamento para a deputada Kelly Moraes. No ano em que completou 30 anos, o regimento interno da Assembleia passou por sua transformação mais profunda. Diversos artigos do regimento foram atualizados e modernizados. O objetivo é garantir mais dinâmica e celeridade aos trabalhos do Parlamento gaúcho. O novo texto, promulgado pelo presidente Gabriel Souza, do MDB, entra em vigor no próximo dia 9 de novembro. Uma das novidades é a criação da consulta pública online para recebimento de sugestões e contribuições às propostas dos parlamentares. Na presença de deputados e servidores, o presidente destacou que o regimento, além de reger a conduta e o funcionamento da Casa, vem absorver o que foi aprendido na pandemia da Covid-19. O nosso regimento interno aqui da Assembleia Legislativa é datado de 1991. Em 1991, eu tinha sete anos de idade. E, bom, eu estou na presidência da Assembleia Legislativa agora, os tempos mudaram, não é verdade? Por óbvio, 30 anos depois, passou da hora de fazer uma reforma. Uma reforma que venha, inclusive, a absorver o que foi aprendido na pandemia. A pandemia nos ensinou muitas coisas, formas de fazer reuniões, debates, discussões, promover a democracia, mesmo, eventualmente, tendo a dificuldade de se encontrar presencialmente. E logo após, em um ato de transmissão de cargo no Salão Júlio de Castilhos, prestigiado também por lideranças políticas de Santa Cruz do Sul, Gabriel Souza passou a presidência da Assembleia para a primeira vice-deputada Kelly Moraes, do PTB. A parlamentar fica no comando do parlamento durante a viagem ao exterior do presidente, que acompanha a missão oficial do governo do Estado, a Espanha e a França. É uma oportunidade única. Tenho certeza que vou cumprir minha tarefa, assim como venho cumprindo como vice-presidente dessa casa, junto com os colegas deputados e deputadas. Desejar ao nosso presidente, a toda a equipe de governo que vai viajar, uma boa viagem, êxito, que eu tenho certeza que, quando se viaja para o exterior, como vai ser feita essa viagem, a gente aprende muito e traz ensinamentos para o nosso Estado. Quero agradecer a oportunidade, conto com todos os colegas, que nessa semana vamos estar juntos, temos temas, temos debates, e tenho certeza, presidente, que vou cumprir a tarefa, representando aqui a nossa Assembleia Legislativa. E você confere agora um pedacinho do show da cantora Bibiana Petec, que apresentou o espetáculo Músicas para Segunda-feira, no Sarau do Solar desta quarta, no Solar dos Câmara. Músicas para Segunda-feira E você que fala dessas coisas de amor. E você não tem muita chance e você que manda flores e diz que o seu negócio é romance. Você tem ombros perfeitos, cara bonita, coxas demais Você tem quase tudo para ser considerado um belo rapaz Fala dessas coisas E a edição de hoje do Jornal Assembleia termina aqui Acompanhe as notícias e a programação do parlamento no nosso canal no Youtube e também no portal da TV Assembleia Obrigada a você pela companhia e pela audiência e até a próxima edição Acompanhe as notícias e até a próxima edição Obrigada Obrigada